Pessoal, vamos falar sobre a decisão do STJ que deixou os familiares da Marielle terem acesso a dados pessoais de várias pessoas na internet, pessoas que supostamente ofenderam a Marielle. Vamos entender esse assunto, isso é um precedente extremamente preocupante e que dá margem a um monte de coisa. Essa notícia foi sugerida por DJ Boto Fé e MC Pode Crer, Tratretri Tratru, Estou Triste Pra Falar Meu Nome, presidente do Sonegal, Peter não sei o que lá, é coisa e tal, e Alex Mota. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu aqui? A irmã e a ex-companheira da Marielle querem processar uma série de pessoas que colocaram memes da Marielle, fizeram piadinhas, esse tipo de coisa. Veja, eu entendo, para quem perdeu um parente, perdeu alguém próximo, é realmente muito triste ver esse tipo de coisa, mas a primeira objeção que eu coloco nesse aspecto é o seguinte, a Marielle era uma figura pública. Figuras públicas, quando você se torna um político, se torna um prefeito, se torna um vereador ou qualquer coisa, você abre justificativa para as pessoas te criticarem, até de maneiras bastante ácidas. Então, no final das contas, esse tipo de coisa é até uma decisão, é até uma coisa que é comum no direito brasileiro. Existe uma diferença muito grande entre calúnia, injúria e difamação de uma pessoa que não é uma pessoa pública para uma pessoa que é uma pessoa pública. Ou seja, entende-se que... É lógico que ambos os casos podem haver difamação e coisa e tal, mas entende-se que, via de regra, se a pessoa é pública, é alguém que é um político, é um jogador de futebol famoso, é um artista de televisão famosa e coisa e tal, aquela pessoa optou por esse tipo de vida, em que ela sabe que ela vai ser muito criticada. E, dessa forma, na mesma forma que a Marielle não teria como reclamar de críticas, por mais que sejam críticas cruéis e, enfim, idiotas, eu vi vários desses memes, realmente são coisas idiotas, se a Marielle não podia reclamar, é lógico que também a família dela também não tem o direito de reclamar isso, uma vez que esses crimes contra a honra são ligados a uma pessoa. Então, em tese, você ainda pode ter crime contra a honra de uma pessoa que morreu pelos descendentes, mas se a pessoa já era uma pessoa pública, a coisa fica mais complicada. Enfim, isso é o primeiro aspecto ruim desse tipo de coisa. Eu, como libertário, sou a favor da liberdade de expressão absoluta. Eu acho que a pessoa pode fazer o meme que quiser, pode falar o que quiser da Marielle, não deveria ter nenhum tipo de punição por isso. Mas, vendo do lado da legislação positivada, também você tem esse aspecto, ou seja, ela era política. Então, ela aceitou esse tipo de crítica, aceitou esse tipo de colocação. No final das contas, esse tipo de coisa já deveria ter morrido ali. Mas não é só isso. Você tem também na legislação brasileira a distinção entre crimes de ação pública e crimes de ação privada. O que é isso? O crime de ação pública são aqueles crimes mais sérios. Por exemplo, se você matou alguém ou se você roubou alguém, quem vai investigar esse troço vai ser o Ministério Público. Ou seja, mesmo que quem foi morto ou quem foi roubado não tiver nenhum problema com isso, ou, sei lá, morreram, não estão ali, enfim, eles não precisam fazer nada. É o Ministério Público que vai investigar isso. Novamente, em teoria. Porque a gente sabe que, no final das contas, se quem morreu não é alguém importante, se o que foi roubado não é de alguém importante, esquece, deixa pra lá. Busca o seguro e deixa pra lá. Mas, em tese, é o Ministério Público que vai correr atrás disso, vai fazer ação, vai fazer investigação, vai pedir a quebra de sigilo, se for o caso, e daí vai fazer a ação contra essas pessoas. A questão é, existe um grupo de crimes que são considerados de ação privada. Ou seja, é a própria pessoa, a própria vítima, que deve correr atrás das coisas e dar entrada na ação. Então, esse é o caso, por exemplo, de calúnia, injúria, difamação, que são os crimes contra a honra. Então, neste caso, ela deveria ter o nome, endereço, RG, CPF dessas pessoas, pra poder instruir essa ação, entrar com a queixa-crime, e assim começar um processo contra essas pessoas. O que ela tá alegando aqui? Ela tá alegando que, ah, mas isso foi na internet, então eu não tenho acesso a essas informações. De novo, cai naquele caso, né? Por que é dessa forma? Porque, tipicamente, as pessoas não se ofendem com pessoas que nem conhecem elas. Veja, eu como libertário, acho que ninguém deveria se ofender nunca. Lembra, você se sentir ofendido com qualquer coisa é uma decisão pessoal sua, você não precisa se ofender com nada. A pessoa pode falar o que é que seja, você sabe que não é verdade, pra que você vai levar isso a sério? Por que você vai se ofender? A ofensa é uma decisão da pessoa, ela decide se ofender. Então, por isso, não tem nenhuma lógica esse negócio de calúnia, difamação, não sei o que lá, né? E quando é com terceiros, esse é o caso da injúria, na verdade. Injúria é quando você se sente mal por alguma coisa que alguém disse pra você. Então, isso é injúria. A calúnia e difamação é quando alguém diz algo sobre você para outros, né? A difamação é quando não é um crime falar alguma coisa que você não gosta, mas não é um crime, a fulano ficou devendo dinheiro, sei lá, ou é mal pagador, não sei o que lá, não é um crime, mas falaram mal de você. E calúnia é quando falam mal de você dizendo que é um crime, falam pra outra pessoa que, ah, fulano matou Beltrano, não sei o que lá, alguma coisa assim. Então, esse tipo de coisa toda requer que a pessoa indique quem é que fez, cometeu o crime, bote o RG, endereço, coisa e tal, porque justamente é uma coisa que tem lógica. Veja, é alguém conhecido, é alguém que você sabe que está te caluniando, que está fazendo alguma coisa má pra você. Quando essa situação de uma pessoa pública extremamente conhecida e pessoas na internet se manifestando contra ela, é justamente mais uma barreira pra esse tipo de ação, porque justamente reflete o fato de que se você é uma pessoa pública, as pessoas vão te criticar. Caramba, eu sou um cara bunda, mal conhecido aqui, mas o pouco que eu tenho de gente conhecida já me critica pra caramba. Se eu for levar a sério o que o nego fala de mim aí, eu vou ficar maluco? Não, deixa quieto, amigo. O negócio é ignorar. Por isso que injúria não tem lógica. Enfim, só que a Marielle, os parentes dela conseguiram essa decisão na justiça, não conseguiram em primeiro turno, não conseguiram em segundo turno, em segunda instância, conseguiram agora no STJ. Então, as empresas de telefonia vão ter que informar os nomes, endereços e coisa das pessoas que postaram memes. Não sei como é que eles vão fazer isso, porque muitas dessas empresas não têm essa informação também. E no final das contas, me parece um absurdo de qualquer forma por esses aspectos que eu falei pra vocês. A ação é uma ação, é um crime de ação privada. Então, ela tem que se virar pra conseguir achar essas informações. Não pode ficar processando os outros, exigindo essas informações, porque justamente é uma barreira pra esse tipo de evitar esse tipo de coisa. E segundo, ela é uma figura pública. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma que muitos dos memes foram de mau gosto pra família, deve ser uma coisa chocante, coisa e tal, mas no final das contas, meu amigo, a Marielle era uma figura pública. Ela aceitou esse tipo de pressão social previamente. Todo político tem essa visão. Enfim, mais uma papagaiada da justiça brasileira, mais uma besteira completa, que infelizmente vai resultar em menos liberdade pra todo mundo. Eles colocaram aqui que, ah não, mas o marco civil da internet, não há conflito com a lei geral de proteção de dados e não sei o que lá. Vocês já pararam pra pensar a loucura que pode ser isso? Qualquer um que te criticar na internet agora, você pode mandar uma açãozinha lá pedindo a informação do cara, e pode citar aqui, foi o ministro Luiz Felipe Salomão que falou que é, porque pode. Qualquer um que se sentiu ofendido, se tem aqui um fomo bono iuris, fomo bono iuris, ou seja, tem a possibilidade de ter um crime ali, mete bronca. Já pode pedir informação. Olha o quanto abre de caminho disso daí pra você obter dados sigilosos de outras pessoas. Eu não duvido nada que surjam empresas pra explorar esse tipo de gatilho aí. Ou, por outro lado, pior ainda, se for uma coisa específica pra esse caso. Ah não, a Marielle pode, a família da Marielle pode pegar os dados, outras pessoas não podem. Então é aquele tipo de justiça que a gente já está acostumado com o STF aqui no Brasil. O STF adora esse tipo de justiça que só vale pra um lado. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.